Vamos falando de obras, gente, olha só, as obras que estão sendo realizadas nos bairros Parque São Carlos e Vila Aro recebem aí um investimento de uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado. Os empreendimentos fazem parte de um pacote que será anunciado pelo prefeito Ângelo Guerreiro nesta sexta-feira. A reportagem é do Emerson William. As obras de macrodrenagem e pavimentação nos bairros Vila Aro e Parque São Carlos em Três Lagoas ainda devem ser continuadas até o ano que vem. A Prefeitura de Três Lagoas e a AGESUL, responsáveis pelos trabalhos, anunciaram o investimento de R$ 10,6 milhões que serão aplicados no empreendimento. Atualmente, as obras ainda estão na metade da primeira etapa, como explica o secretário municipal de obras, Osmar Dias. As etapas 1, tanto Vila Aro quanto São Carlos já iniciaram. Lembrando que, volto a dizer novamente, essas obras hoje estão sendo possíveis pelo fato de a gente estar finalizando a macrodrenagem. Se não tivesse a macrodrenagem que a gente iniciou o ano passado, essas obras hoje não seriam possíveis, porque a gente não teria onde lançar essas águas pluviais. E agora, como a gente já iniciou a etapa 1, tanto São Carlos quanto Vila Aro, foram obras agora que foram dadas a ordem de serviço no início do mês, a Vila Aro no início de fevereiro, São Carlos foi no início de janeiro, que nós demos a ordem de serviço, São Carlos já está pavimentando, já tem muitas ruas já pavimentadas, Vila Aro está na parte de drenagem. A segunda etapa, que deve dar continuidade às obras nestes dois bairros, deve iniciar em até 60 dias. E a previsão de conclusão, segundo informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura, varia entre 12 a 18 meses, dependendo das condições climáticas. Após o término desta etapa, a Prefeitura deve encerrar as obras previstas na região. Ambos os bairros, segundo relatos dos próprios moradores, têm sofrido com os alagamentos causados pelas chuvas de maior volume. As águas têm invadido as casas, causando prejuízos com a perda de móveis e eletrodomésticos, o que causa uma insegurança nos moradores sempre que há uma ameaça de chuva. De acordo com o secretário, apenas após a conclusão das obras de drenagem, este problema deve ser resolvido. As obras não foram terminadas, a etapa 1 ainda está na metade, a gente agora tem ruas ainda que estão fazendo drenagem, outras já estão no pavimento, mas não finalizou a etapa 1. Aí temos a etapa 2, que vai iniciar ainda. Então, vai até o final do ano, nós ainda vamos ter alguns problemas. Isso aí, Três Lagos, esse ano vai fazer 109 anos. Então, a gente pede para que a população entenda isso. Essas obras não estão conclusas, mesmo que o problema a gente está tendo na Jari Mercante, a obra não está pronta. A população acha, porque já fez o pavimento em alguns trechos, Ah, não, já está pronto. Não está, depois que faz o pavimento, você vem e faz as caixas de drenagem, que é onde vai coletar essas águas. Você só pode fazer as caixas depois de pronto, porque se você fizer antes, ela vai beber toda a terra daquele local. Depois de pavimento, você não tem mais terra, você vai ter água. Então, por isso que a gente faz depois. Então, a população tem que entender isso. Essas obras ainda, na medida que a gente vai entregando, a gente vai anunciando. Se não foi anunciada a obra ou não foi entregue, infelizmente a obra não está pronta, ela não tem eficiência. O secretário aponta que uma das dificuldades em conter estes alagamentos é o espaço geográfico da cidade e que as mudanças estruturais demandam trabalho. Três Lagoas, acho que é de conhecimento de todos, Três Lagoas é uma cidade plena. O maior gargalo de Três Lagoas é isso. Você tem uns pontos que você não tem nenhum tipo de declividade, a água não vai para lugar nenhum, e tem outros pontos que a água desce, né, Baixada da Alvorada, digamos assim. Baixada da Alvorada é o fundo. Toda a água desce para ali, Maria Olalha. Aquele local ali é uma catástrofe, né. E aí temos outros locais, que nem São Carlos. São Carlos é plano, a água não vai para lugar nenhum. Qual que é a drenagem do São Carlos? A infiltração. Enquanto não dá um sol, é lama, né, é água parada. Infelizmente, a realidade daquele trecho é isso. Mas depois que tiver prontas as obras, tiver a drenagem, esse problema vai estar resolvido. Apesar da previsão de longo prazo, a Secretaria quer entregar as obras antes do previsto. A gente já está sofrendo com chuvas em Três Lagoas, já estão indo para seis meses. Então as obras não conseguem avançar, a gente não tem evolução nos canteiros de obras. Agora, estamos torcendo, agora a gente trabalha com previsão do tempo, e a gente está observando que agora São Pedro vai dar uma trégua aí. É onde a gente quer atacar e quer fazer essas obras rodarem. Estamos chamando as empresas, cobrando para que eles tenham mais eficiência, colocar mais funcionário, mais maquinário, para que a gente consiga ganhar esse espaço aí de, digamos aí, de não chuva, né, para que consiga trabalhar e a gente conseguir, digamos assim, ter uma agilidade maior e entregar as obras à população. No dia 15 de março, a Prefeitura de Três Lagoas deve anunciar este investimento que está incluso em um pacote de obras no valor de 70 milhões de reais ao município. O evento será realizado na Feira Central e deve marcar um dos últimos anúncios para a infraestrutura, partindo do prefeito Ângelo Guerreiro, no último ano de gestão frente à Prefeitura de Três Lagoas. Estão previstas a presença de vereadores, secretários, o governador Eduardo Rídeo, deputados e senadores. Segundo informações da Secretaria de Obras, serão anunciados projetos para os próximos dois anos. Serão várias obras, desde creches, pavimentação, drenagem, voltada à parte de lazer também, que é o Parque Linear, que é uma obra também que o prefeito quer entregar, não 100%, mas grande parte conclua este ano ainda. Então, assim, convidamos a todos para que vão lá prestigiar, vai ter show ao vivo, será na Feira Central, dia 15 de março, às 19h. Então, convido a todos para que vocês vão lá, de repente vocês vão ter uma surpresa, saber, o meu bairro foi contemplado com esse pacote. Mas fora esse ainda, porque essas obras aí serão obras que já estão, elas já estão licitadas e a gente já vai dar ordem de serviço. Algumas outras, que nem São Carlos e Vilar, que é uma parceria do governo, o prefeito já vai anunciar também, porque é um pacote que já vai sair e temos bastante obras ainda que estão por licitar.